Música 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 vai recuperando espaço e vem ali por aqui ooooooh, abertura do nível vai embora, vai embora e o sertão não passa aça e vem aqui agora o que é a gente vai fazer e vai entrar no local o que é a gente vai fazer e vai entrar no local 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 O apoio dos vereadores, do comércio local e do CINCREG, que é que eu quero crescer. Viver o CINCREG. Viver o CINCREG! O que eu quero crescer? Viver o CINCREG! Viver o CINCREG! O capital da velocidade, o capital do macrão, e o senhor não tem o caminho. O senhor não tem o caminho? 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 Não tem o caminho? Vou pegar o caminho? Viver o meu presidente, vai já abriu aí. Vamos lá, o melhor da Líder. Vou pegar o caminho. Está passando com o número 81, e agora eu vou pegar. O que é o terceiro lugar? 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 O terceiro lugar? Fique atrás por favor só mate um pouquinho aí Tu O principal do стал é ele é o filho do seu livro E aí Cicadinha O NNN Teodorado Tuica Trabalho da Fala Reconhecer Cicadinha Tantando 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 De fazer Esqueci Peña Se estivou Olha lá Veio Júlio Os dois Tantando Te sorrido Como Tuica Os dois Da puro da manhã Olha o Fábio Henrique Pereira, e o Tuica ficou, e agora o Henrique Sonico, e vai sair no Vireira, o Tuica, Tuica saiu para o terceiro, e o Henrique ficou, o Henrique ficou, meu Deus do céu! Olha o HenriqueAKE! Fábio Henrique! Fábio Henrique, descida do pétalo! Fábio Henrique e Escutespartilho! Fábio Henrique, valeu! O apagão de sua roda CRF, eles vão recuperar o espaço, veio o seu trampolim, é um líder, a crono na panela, o seu índio, o seu índio, não desistiu, não, o meu ruzinho, é porque o seu rosto está, em terceira e a pauta na sua colaboração, ou em quarto lugar, o Mielson Inca, a Maltura 8, e aqui, o que é o Rússio? O Rússio 121, e já vem dentro do seu índio, e já vem aqui o servicão, E aí 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 E aí